Item 10, processo 48.500, 45.74, 25.37. Requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power da Macena Eólica S.A. com vistas ao recebimento em face de conexão provisória da central geradora eólica da Macena de receita fixa em condição de apta e de contabilização de energia gerada na conta de energia. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação. A resolução normativa, a 156 de 4 de setembro de 2012, estabeleceu as condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexões a instalações vinculadas à concessionária de distribuição. A 1517 de 11 de dezembro de 2012 aprovou a versão 5 do modo 3, acesso ao sistema de distribuição dos procedimentos de distribuição de energia, o PRODIST, e a resolução 523 de 22 de outubro de 2013, estabeleceu os procedimentos e condições para a obtenção e manutenção da situação operacional de empreendimentos de geração, operação em teste, operação comercial e apta operação comercial. Em 14 de dezembro de 2012, a central geradora eólica Dois Riachos, com 29,9 MW de potência instalada e 13,9 MW médio de garantia física, sagrou-se vencedora do 15º Leilão de Energia Nova, vendendo 139 lotes de 0,1 MW médio, a R$ 89,2 por MWh, com início e suprimento para 1º de janeiro de 2017, conforme estabelecido no contrato de comercialização de energia no ambiente regulado do CCAR. Em 24 de maio de 2013, o Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria nº 165, autorizou a Enel Green Power Salto Apicaz S.A. a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração da eólica Dois Riachos, com 29,9 MW de potência instalada, e a implantação sobre responsabilidade e ônus da autorizada do seu sistema de transmissão de energia de interesse restrito, constituído de uma substração elevadora de 34,5 barra 69 KV, e uma linha de transmissão em 69 KV, interligando a substração elevadora à substração Morro do Chapéu 2, com concessão da Companhia de Elétrica São Francisco Chesse. Em 4 de maio de 2013, por meio do despacho nº 1740, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a ECG, alterou a razão social da detentora de autorização para explorar a eólica Dois Riachos, da Enel Green Power Salto Apicaz S.A., para a Enel Green Power Dois Riachos, eólica S.A. EGP Dois Riachos. Em 14 de agosto de 2013, por meio da carta EBP 0220, barra 2013, protocolada em 16 de agosto de 2013, a EGP Dois Riachos solicitou a alteração das características técnicas e a antecipação do cronograma de implantação da eólica Dois Riachos. Aí o processo 48.500. Em 29 de novembro de 2013, por meio da nota técnica 409 da SCG, analisou e recomendou o encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia do requerimento da EGP Dois Riachos para a alteração das características técnicas e antecipação do cronograma de implantação da eólica Dois Riachos. Em 29 de novembro de 2013, por meio do ofício nº 2064, a SCG informou ao Ministério de Minas e Energia do encaminhamento do processo instruído sobre o requerimento para a alteração das características técnicas e antecipação do cronograma de implantação da eólica Dois Riachos. Em 12 de agosto de 2014, por meio do ofício nº 253 de 2014, o Ministério de Minas e Energia informou que autorizou a alteração das características técnicas e do sistema de transmissão de interesse restrito da eólica Dois Riachos. Em 21 de agosto de 2014, por meio da nota técnica 340, a SCG recomendou à diretoria colegiada da ANEL a emissão de resolução autorizativa com vistas a alterar as características técnicas e o sistema de transmissão de interesse restrito da eólica Dois Riachos. Essa nota técnica conclui pelo indeferimento do pedido de antecipação do cronograma da eólica Dois Riachos. Em 23 de setembro de 2014, por meio da resolução autorizativa 4.853, a ANEL alterou a potência instalada da eólica Dois Riachos para 30 MHz e o sistema de transmissão de interesse restrito da usina que passou a ser constituído de dois circuitos em 34,5 KV de uso exclusivo até a subestação elevadora Serra Azul 34,5 barra 230 KV compartilhada com a eólica Esperança e a eólica Maniçoba e a eólica Damascena e de uma linha de transmissão em 230 KV de uso compartilhado com cerca de 22 km de extensão interligando a subestação elevadora ao barramento 230 KV da subestação Multichapéu 2 sob a concessão da CHESS. Com a ação eólica Damascena, em 23 de agosto de 2013, essa eólica foi vencedora do 5º Leilão de Energia de Reserva de 2003 com uma potência instalada de 29,9 MW, garantia física 16,7 MW com compromisso de entrega de 16,1 MW médio e preço de venda de 98,5 MW por MW de hora. Isso com início de suprimento para 1º de setembro de 2015 conforme estabelecido no contrato de energia de reserva. Em 12 de fevereiro de 2014, por meio da portaria 55, o Ministério da Energia autorizou a ENER Green Power Damascena e a eólica SA a estabelecer-se como produto independente da energia mediante a exploração da eólica Damascena com 29,9 MW de potência instalada e a implantação sob responsabilidade e ônus da autorizada do sistema de transmissão de interesse restrito a eólica Damascena, constituída de uma substituição elevadora de 34,5 MW, barra 230 KV e uma intermissão de 230 KV interligando a substituição elevadora à substituição Morro de Chapéu 2 sobre a concessão da CHESS. Em 16 de setembro de 2014, por meio da resolução autorizativa 4.383 a ANER alterou a potência instalada da eólica Damascena para 30 MW e o sistema de transmissão de interesse restrito da usina que passou a ser constituído de dois circuitos em 34,5 KV de uso exclusivo até a substituição elevadora Serra Azul 34,5 barra 230 KV compartilhada com a eólica Esperança a eólica Maniçoba, a eólica 2 Riacho conectada por uma intermissão em 230 KV em circuito simples também de uso compartilhado por essa central eólica com cerca de 22 km de extensão com conexão do barramento 230 KV da substituição Morro de Chapéu 2 sobre a concessão da CHESS. Com relação à conexão provisória e compartilhada em 15 de maio de 2015, por meio da carta CCO barra 600 e da carta CCO barra 601 a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a COELBA respondeu à consulta realizada pela Enel Green Power para o acesso provisório das eólicas 2 Riachos e da eólica Damascena, respectivamente. Em 19 de maio de 2015, por meio da carta CCO nº 15 a Enel Green Power 2 Riacho solicitou a conexão provisória da eólica 2 Riacho de forma compartilhada com a eólica Damascena enquanto não foi disponibilizada a solicitação Morro de Chapéu 2. Em 17 de junho de 2015, por meio do espaço de 1996 a CCO autorizou o acesso provisório das eólicas 2 Riachos ao sistema de distribuição da COELBA de forma compartilhada com a eólica Damascena. Em 3 de julho de 2015, por meio da carta EBP 365 barra 2015 a Enel Green Power da eólica e eólica solicitou a conexão provisória da eólica Damascena de forma compartilhada com a eólica do Riacho enquanto não foi disponibilizada a solicitação Morro de Chapéu 2. Em 18 de agosto de 2015, por meio do espaço de 201711 a CCO autorizou o acesso provisório da eólica Damascena ao sistema de distribuição da COELBA de forma compartilhada com a eólica do Riacho. Duz pedido de operação em teste, operação comercial e apta a operação comercial. Em 25 de agosto de 2015, por meio da carta EDP 1540 de 2015 a Enel Green Power solicitou o reconhecimento da condição de apta a operar para a eólica Damascena. Em 22 de setembro de 2015, por meio da carta EBP barra 613 barra 2015 a Enel Green Power solicitou a entrada de operação em teste da eólica do Riacho. Em 25 de setembro de 2015, por meio do memorando 283 a SFG informou a SRG e a SRM e a SG que não tinha elementos suficientes para decidir sobre a operação em teste da eólica do Riacho e solicitou a avaliação dessas superintendências. Em 25 de setembro de 2015, por meio do ofício 724 a SFG informou a EGP do Riacho que a análise do pedido de operação em teste estava suspensa. Em 29 de setembro, por meio do memorando 126 da SFG informou que concorda com a avaliação da SFG que é sobre a operação em teste da eólica do Riacho e ressalta a necessidade de avaliação. Em 30 de setembro de 2015, por meio da carta EBP 595 a Enel Green Power requeriu a participação requeriu a partir da declaração de apta para a operação comercial da eólica Damascena receber integralmente a receita fixa prevista no SER a energia escoada pela conexão provisória seja contabilizada na conta da energia o agente ARC somente com o TUSD da COELBA e o cálculo da geração média da central eólica tem início apenas a partir de sua conexão definitiva na SEM Multichapel 2. Em 1 de outubro de 2015, motivada pelo memorando 283 a SFG solicitou a abertura do presente processo. Em 2 de outubro de 2015, por meio do despacho 3376 a SFG decidiu não liberar a operação em teste da eólica do Riacho Em 5 de outubro de 2015, por meio do ofício 771 a SFG questionou a COELBA sobre as condições de acesso provisório das usinas da Enel Green Power Em 8 de outubro de 2015, por meio da carta SER a COELBA respondeu aos questionamentos da SFG oriundo do ofício 771 Em 21 de outubro de 2015, por meio do despacho 3554 a SFG decidiu liberar a operação em teste da eólica do Riacho a partir de 22 de outubro de 2015 e posteriormente emitiu o despacho 3719 de 13 de novembro de 2015 para a operação comercial a partir de 14 de novembro de 2015 Em 23 de outubro de 2015, por meio do despacho 3558 a SFG reconheceu a eólica da Macena como apta a entrar em operação comercial a partir de 2 de setembro de 2015 e determinou que as solicitações do início de operação em teste comercial sejam efetuadas após a conclusão das obras de responsabilidade do agente de distribuição barra de transmissão Por meio da nota técnica 58 de 18 de fevereiro de 2016 a Superintendência de Regulação Econômica e Mercado avaliou o tema e concluiu pelo encaminhamento para a deliberação dessa diretoria colegiada Em 22 de fevereiro de 2016, o processo foi distribuído e em 7 de março de 2016 Enel Green Power protocolou manifestação aos termos da nota técnica 58 de 18 de fevereiro de 2015 É o relatório Existem dois pedidos de sustentação oral de forma que inicio chamando o doutor Gustavo Assis de Oliveira representante da Enel Green Power 2 Riachos Eólico SA Senhor diretor-geral Senhores diretores Senhor secretário Senhor procurador Boa tarde A gente gostaria de iniciar a apresentação fazendo um registro no sentido de que 2 Riachos veio ao processo se manifestar na condição de terceira interessada na medida em que a orientação ou a recomendação da SRM Constante da Nota Técnica implica em afetação de direitos contratos e atos jurídicos praticados pela EOL 2 Riachos E exatamente em função dessa afetação de direitos na medida em que a SRM estaria debruçada sobre análise de um tratamento jurídico regulatório para a situação de Damascena que se encontrava apta a operar comercialmente por ato reconhecido da Enel mas com capacidade de escoar parte da energia que seria gerada se vislumbrou a possibilidade de um tratamento regulatório específico para essa situação e a despeito ou a pretexto de avaliar essa situação a SRM emitiu uma recomendação de que fosse priorizado considerando que a EOL Damascena faz uso de uma conexão compartilhada com a EOL 2 Riachos que na hipótese de restrição de escoamento dessa energia deveria ser priorizada a EOL Damascena e não a EOL 2 Riachos e aí em função dessa alteração ou desse equívoco na abordagem do tema que estava sendo levado a apreciação 2 Riachos apresentou uma manifestação na qualidade de terceiro interessado trazendo inúmeros argumentos documentos e fatos que demonstravam uma abordagem equivocada da área técnica a respeito do assunto e que justificavam não só uma complementação da instrução processual por meio de oitiva da SRD porque na verdade é a pretexto de estabelecer esse tratamento regulatório a SRM adentrou na regulação do acesso à distribuição e o fez de forma ao nosso ver em desalinho com a regulamentação setorial da distribuição mais especificamente resolução 506 e o fez também de forma a não atentar para o conteúdo do CUJ firmado pela 2 Riachos e firmado pela Damasceno e o próprio edital do leilão enfim uma série de atos e fatos que foram praticados pela agência ao longo da instrução do processo e que não teriam sido na nossa avaliação adequadamente considerados na nota técnica a partir dessa manifestação que sequer foi juntada aos autos ainda apesar de protocolizada no dia 7 ela enfim não sabemos o que aconteceu mas ela não havia sido juntada até a data de ontem ao processo então portanto não na nossa avaliação não haveria como ser considerada para a decisão da diretoria é que reiteramos aqui o pedido para eventualmente retirar o processo de pauta e complementar essa instrução obviamente que sem ferir a liberdade e a discricionalidade do relator que é quem obviamente tem a competência de dirigir e conduzir a instrução do processo mas a nossa avaliação a matéria não estaria madura para apreciação pela diretoria e recomendaria uma complementação da instrução inclusive coitiva da procuradoria na medida em que essas considerações não foram apreciadas e não foram contempladas no provavelmente no voto que é trazido nessa oportunidade porque sequer havia sido juntado ao processo e mais especificamente adentrando na própria manifestação é preciso registrar que a EOL dos Riachos participou de um leilão a menos 5 de 2012 e já naquela oportunidade até pelo fato de se tratar de um empreendimento eólico com prazo de 5 anos de implantação havia por previsão expressa do edital e dos próprios contratos de comercialização deles decorrentes a possibilidade de antecipação da operação comercial desse empreendimento para a venda em ambiente livre ou mercado de curto prazo enfim a possibilidade de comercialização dessa energia não compromissada com CCAR de modo a permitir obviamente modicidade tarifária que foi aquela apresentada na proposta que venceu o leilão inclusive foi um dos valores de energia mais baratos da história em todo o mundo de 92 reais para a fonte de energia eólica obviamente essa proposta só foi possível primeiro porque estava assegurado o direito de acesso de 2 reais ao sistema de transmissão quando da realização do leilão inclusive constou como anexo do edital do leilão a menos 5 a previsão de conexão desses empreendimentos na subestação Morro de Chapéu esse ato consta do edital de leilão de geração das eólicas e além dessa possibilidade de conexão porque a época o contrato com a Chess já estava inclusive firmado e já definida regulatória e legalmente uma data para a início de operação comercial da subestação Morro de Chapéu em 13 de agosto de 2013 a partir dessa premissa a EOL 2 Riachos antecipou o seu cronograma tendo em perspectiva o direito de acesso ao sistema de transmissão e obviamente a possibilidade de vender essa energia e assim permitiu a modicidade tarifária depois do leilão e enfim da tramitação do processo a Chess atrasou em mais de 3 anos a construção da subestação Morro de Chapéu de forma a contornar o atraso da Chess a EOL 2 Riachos e que é importante também fazer uma distinção que foi tratada no processo como sendo empresas embora sejam do mesmo grupo mas são sociedades de propósito específico como patrimônio específico autonomia de personalidade jurídica patrimônio próprio conjunto de obrigações e arranjos financeiros completamente diferentes e apesar dessa distinção ela por vislumbrar a possibilidade de contornar o atraso da transmissão da Chess a EOL 2 Riachos com recursos próprios e esforço próprio construiu uma instalação de interesse de transmissão de interesse restrito de modo a se conectar a instalação da Coelba e assim contornar o atraso da substação Morro de Chapéu ato seguinte ela solicitou e já por ocasião da própria previsão do edital obteve o parecer de acesso antecipado da EOL 2 Riachos celebrou os custos ato seguinte a partir do atraso da substação Morro de Chapéu construiu essa instalação de interesse restrito da própria central de geradora obteve um paracê de acesso às instalações da Coelba firmou os CUJs com a Coelba e esse CUJ especifica claramente o montante de energia que seria injetável naquelas instalações e nada obstante a recomendação da SRM depois de todo esse processo de instrução ela obteve a operação em teste da EOL 2 Riachos da operação em teste foi otorgada a operação comercial depois de todo esse histórico de tramitação em relação a 2 Riachos da Macena que também obteve o acesso provisório e é importante registrar que toda a instrução do processo houve a vinculação e a definição clara de que a EOL da Macena utilizaria a capacidade remanescente da instalação de transmissão construída pela EOL 2 Riachos e essa utilização seria restrita aos 8 MW de capacidade remanescente da instalação de 2 Riachos depois de todo esse histórico a EOL da Macena obteve a autorização ou o reconhecimento da condição de hábito de entrar em operação comercial e exatamente por conta dessa circunstância que se requeriu um tratamento regulatório a exemplo do que havia se definido para a EOL Farol que era uma situação peculiar que de fato o empreendimento estava em apto na condição de apto a operar comercialmente mas por isso com a parte da energia na verdade é o 2 Riachos vislumbrando é óbvio que para atendimento e viabilização daquele arranjo econômico-financeiro que sustentou a sua proposta mas também vislumbrando o interesse do próprio consumo educativo porque na verdade uma usina com a condição de apto a operar também tem custos operacionais de prorrogação dos contratos de garantia dos equipamentos então não é uma operação neutra também para o empreendedor de geração então a partir dessa perspectiva é que se franqueou o acesso da EOL da Macena às instalações de interesse restrito de propriedade construída com recursos da própria 2 Riachos para que ela viabilizasse e aí se pretendeu um tratamento regulatório para essa condição na verdade ela poderia liquidar essa energia e a ANEL se debruçaria sobre essa situação para ver dar o tratamento adequado para essa energia que estava sendo gerada temporariamente a pretexto de fazer essa análise a SRM entendeu que haveria uma ordem de prioridade por compromissos cronológicos de atendimento de mercado regulado porque a EOL da Macena participou em momento posterior de leilão regulado para a venda de energia de reserva então haveria uma prioridade como os compromissos haviam sido previstos para início de suprimento em data anterior a EOL 2 Riachos ela desconsiderou os compromissos da EOL 2 Riachos e os atos praticados pela agência ao longo da tramitação do processo para estabelecer um critério cronológico de prioridade da EOL da Macena ao escoamento da energia com base em uma suposta hierarquia de contratos regulados em detrimento de contratos bilateralmente negociados desconsiderando todo o histórico de tramitação do processo e o simples fato de que aquela escoamento da EOL da Macena estava vinculada ou restrita à capacidade residual do sistema de transmissão que foi construído e concebido pela EOL 2 Riachos e a partir desse estabelecimento de prioridade a partir de um mecanismo cronológico que não encontra na nossa avaliação qualquer respaldo na regulação setorial e além disso desconsidera a regulação da distribuição que estabelece claramente que a partir do momento em que se conecta a distribuidora o critério de definição de prioridade é feito pela distribuidora ao emitir o parecer de acesso e os contratos são feitos estabelecendo claramente o montante de uso individualmente de cada empreendimento então na verdade essa priorização da EOL da Macena em detrimento da EOL 2 Riachos implica ao nosso dever uma espécie de desapropriação indireta com quanto aquela instalação que foi construída por um empreendimento está sendo destinada e utilização associada a outro empreendimento que tem personalidade jurídica própria então com essas considerações que obviamente estão desenvolvidas em sua plenitude na manifestação que foi carregada aos autos é que a EOL 2 Riachos espera que a instrução seja complementada para fingir ouvir a SRD e para fingir oitiva da SRM da própria procuradoria em função das questões jurídicas que são aqui colocadas e preservar não só uma segurança regulatória de todo o histórico de tramitação desse processo na agência como a própria boa fé do empreendedor que foi diligente e proativo para contornar um atraso do sistema de transmissão e agora se vê numa situação pior do que aquela que estaria se tivesse permanecido inerte e aguardado o início de operação comercial das instalações de transmissão agradeço a atenção pedindo desculpa pela ultrapassagem do tempo na sequência a doutora Ana Paula Pacheco diretor da Enel Green Power Eólica da Macena boa tarde a todos bom é o que eu passo aqui a gente já mostrou que teve um esforço da Eólica 2 Riachos em tentar contornar o atraso da Chesf então a gente foi extremamente proativo buscou uma solução investiu hoje 6 milhões de reais atualmente sendo que essa conexão ela tem por contrato a desmobilização em agosto agora mas acreditando na uma deliberação na regulamentação por incentivo estamos negociando com os fornecedores a extensão desse aluguel dos equipamentos e obviamente com custos adicionais a esses 6 milhões porque realmente acreditamos numa regulamentação por incentivo aqui a Eólica da Macena ela participou do leilão de reserva de 2013 foi um primeiro leilão onde o ministério estabeleceu a diretriz de disputa de conexão ou seja houve uma disputa pelo escoamento da energia na subestação Morro de Chapéu e com a garantia de receita em caso de atraso e a gente teve um compartilhamento por uma deliberidade da Eólica dos Riachos ela cedeu uma capacidade remanescente de suas instalações para que a Eólica da Macena também usufruísse de forma compartilhada dessa instalação feita pela dos Riachos porque é claro que uma geração mesmo de forma parcial ela é benéfica para os consumidores porque eles estariam pagando a energia sem receber a geração e essa geração poderia estar sendo liquidada ao PLD em nome dos consumidores e esse compartilhamento foi pedido até baseado em precedentes dessa agência e baseado que haveria uma regulamentação por incentivo do agente que foi proativo então com isso a gente obteve o apto a operação comercial até porque a gente não tem como gerar nas configurações que foram objetos do leilão de reserva está claro pelas fotos que estão aqui que a gente não tem a mesma configuração então a gente recebeu o apto e em função da possibilidade de poder gerar mesmo que parcialmente a gente entrou com o pedido de um tratamento comercial para dar uma segurança jurídica porque como é que eu posso ter o hábito e gerar e obrigar da Macena cumprir com a geração contratual sendo que sua configuração é completamente diferente então por isso que a gente ingressou com o pedido aqui nessa agência para dar um tratamento regulatório comercial e a gente sugeriu inclusivamente que toda a geração da Macena fosse conseguisse gerar fosse alocado aos consumidores ao PLD do Nordeste e a gente pediu o afastamento de qualquer ressarcimento eventual ressarcimento das cláusulas contratuais caso da Macena não consiga entregar o montante contratado objeto do leilão de reserva e aí para a nossa surpresa a recomendação da área técnica foi de afastar o hábito de determinar que entre em 30 dias e até mesmo que a gente tenha a mesma performance porque não afastou nenhuma cláusula dos contratos de reserva criando uma regra inédita de despacho por ordem cronológica de contratos no mercado regulado isso é nunca vi na agência uma determinação de despacho por ordem de contrato então assim a gente acredita numa regulamentação por incentivo porque mesmo que de forma parcial o consumidor vai ter benefício o consumidor já teve benefício o fato da 2 reais poder estar ingressando geração para o sistema melhorando o armazenamento do nordeste e caso contrário a gente vai estar dando uma sinalização muito ruim para o mercado para o gerador que tem essas condições de hábito buscar uma solução para o atraso porque essa recomendação deixa a ólica da Macena numa situação pior do que se nada tivesse feito o que assim não parece razoável a gente até mesmo a gente solicitou o compartilhamento porque a gente viu um precedente da diretoria que é a ólica farol onde a diretoria realmente viu o esforço do empreendedor e deliberou que era justo que o empreendedor recebesse por isso e afastou também qualquer penalidade contratual por entrega inferior ao montante contratado bom aqui as considerações finais com respeito e admiração pela área técnica a gente observou que muitas provas hoje que estão nos atos do processo seja parecer de acesso obtido no NS custe firmado com o NS parecer de acesso da Coelba cuja assinado com a Coelba edital de leilão contratos firmados isso não foi objeto de análise sim e até mesmo a regulamentação 506 porque é ela que regula a questão do despacho da prioridade da utilização da rede da distribuidora e a gente acredita na regulação por incentivo no reconhecimento de geradores proativos que buscam solução por atraso da transmissão não se pode exigir que a Eólica da Macena durante o período de operação de conexão provisória fique sujeito às cláusulas contratuais e tem todo o investimento aí feito de hoje vai ser mais de 6 milhões de reais que foi feito com esforço de outro gerador Obrigada Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Bem, eu ouvi atentamente aí as alegações na solicitação oral eu digo que o processo está maduro suficientemente já há um certo tempo eu tive a oportunidade de fazer reunião com os agentes até para identificar uma argumentação que viesse a se contrapor a nota técnica que já tinha sido divulgada e a preocupação é que a gente pode em determinado momento inaugurar um momento novo que toda vez que a área técnica coloca uma nota técnica se faz uma argumentação em cima da nota técnica depois da nota técnica rebate faz uma outra argumentação e o processo fica área eterna então é importante que se tome uma decisão uma decisão eu diria até que urge a decisão até porque a situação do consumidor hoje é desfavorável porque ele tem um empreendimento apto a operar portanto está pagando por ele e o outro empreendimento que está recebendo no contrato bilateral então é importante que a diretoria se debra sobre isso aí para que a gente possa analisar portanto o processo está maduro suficiente a nossa convicção ao longo do voto nós vamos pretendemos contrapor os argumentos da sustentação oral portanto o proteto será mantido em pauta da antecipação do cronograma da Eólia do Riacho a nota técnica 409 ao avaliar a solicitação da alteração das características técnicas da Eólia do Riacho bem como a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito dessa usina e a antecipação do seu cronograma de implantação concluiu pelo encaminhamento ao processo do Ministério da Energia para manifestação contra a alteração das características da usina do seu sistema de transmissão de interesse restrito e pelo indeferimento do pleito de antecipação do cronograma de implantação da usina em sua análise a SCG relata que a Eólia do Riacho tem por obrigação contratual de entrega de energia em 1º de janeiro de 2017 e que com antecipação para 1º de junho de 2015 a empresa buscaria comercializar a energia do ambiente de contratação livre entretanto ressalta que a antecipação pretendida deve ser avaliada após a apreciação das alterações das características técnicas uma vez que caso autorizada pelo Ministério da Energia acredita que será necessário rever o cronograma por questões de forma pois o número de unidades geradoras poderia ser reduzido de 13 para 10 acrescenta a SCG que na informação de acesso o INS consignou análise preliminares indicava um problema de instabilidade de tensão na ocorrência de contingência da LT230KV em Siondo Bonfim e DC cuja solução passaria pela implantação do setor de 500KV e um compensador estático na SE Multichapel 2 além da implantação da linha de transmissão 530KV Multichapel 2 Sapiaçu ainda não licitada pela ANEL Segundo a ONS essas obras poderá haver restrição na geração da órgão do Riacho em condições de contingência que justificam o indiferimento pela STG do pedido de antecipação do cronograma dessa usina As conclusões da STG foram acatadas pela diretoria colégiana da ANEL quando a deliberação que aprovou a resolução 4.838 em 2014 para alterar as características técnicas da órgão do Riacho e indiferir o requerimento de antecipação do cronograma do empreendimento Assim, não houve à época autorização da ANEL para antecipação do cronograma de implantação da órgão do Riacho por não haver condições técnicas e a instrução da STG esclarece que o risco da eventual antecipação é do empreendedor Com relação as informações de acesso da órgão do Riacho da Amacena as obras solicitadas à tremissora Chess para a conexão das eólicas dos Riachos e da Amacena estão em atraso Caso não houvesse esse atraso a conexão dessas usinas se daria no barramento 230KV da SM Ruto Chapéu 2 eólica da Amacena em setembro de 2015 e eólica dos Riachos em janeiro de 2017 Em razão do atraso da obra solicitada a Chess Enel Greenpower formulou consulta de acesso a COELBA concessionária de distribuição de energia que atende a região onde se localizam essas usinas para acesso de forma provisória a COELBA atendeu as consultas do acesso provisório da Enel Greenpower de acordo com as cartas CCO 600 CCO 601 ambas de 15 de maio de 2015 referente a informação de acesso compartilhado das eólicas do Riacho e da Amacena respectivamente a carta CCO 600 informou que a conexão provisória da eólica do Riacho se dará em 138 KV desde a subestação elevadora Serra Azul até a subestação de chaveamento da nitremissão 138 KV Bonito IREC instalação de um transformador 138 barra 34,5 KV na subestação Serra Azul e ainda conforme essa carta essas instalações serão compartilhadas com a conexão da eólica da Amacena ressaltando que a informação de acesso da eólica da Amacena se deu por conta da carta CCO 601 Já a informação de acesso da eólica da Amacena a carta CCO 601 trouxe as mesmas informações sobre as instalações da conexão da eólica do Riacho e ressaltou o compartilhamento da conexão com a eólica do Riacho e a informação de acesso desta usina que está se referindo na carta CCO 600 portanto não se vê aqui que a COELBA se manifestou sobre a conexão provisória compartilhada das eólicas do Riacho da Amacena com relação à autorização para a conexão provisória compartilhada das duas eólicas de posse das manifestações da COELBA para a conexão compartilhada de sua sugestação a Enegre Power solicitou anel em 19 de maio de 2015 a conexão provisória para as eólicas do Riacho anexando a carta COELBA 600 de 15 de maio de 2015 em 18 de junho de 2015 a CG emitiu o despacho 1966 autorizando o acesso provisório das eólicas do Riacho na rede de distribuidora COELBA de forma compartilhada com a Eólica da Amacena somente em 3 de julho de 2015 a Enegre Power solicitou a conexão provisória da Eólica da Amacena anexando a carta COELBA 601 em 18 de agosto de 2015 a CG emitiu o despacho 2711 autorizando o acesso provisório da Eólica da Amacena na retribuição da COELBA de forma compartilhada com a Eólica do Riacho assim senhores diretores foi autorizado o acesso provisório compartilhado das duas eólicas nos exatos termos das solicitações protocoladas pela André ou seja o que foi solicitado pelo agente foi atendido solicitação de operação e teste eólica do Riacho ao analisar a solicitação de operação e teste e teste eólica do Riacho protocolado em 24 de setembro de 2015 a SFG ponderou que tanto essa usina quanto a Eólica da Amacena tinham sido autorizadas a fazer conexão provisória e compartilhada em instalações da COELBA o despacho 1996 e o 2711 ambos de 2015 e que essa conexão provisória estaria limitada a 38 MW ponderou ainda que a Eólica do Riacho tem compromisso de suprimento somente a partir de 1º de janeiro de 2017 e a Eólica da Amacena esse compromisso se inicia em 1º de setembro de 2015 e que este último solicitou reconhecimento de hábito a entrar em operação comercial em 2 de setembro de 2015 então eu recordo aos senhores que um compromisso da Eólica 2 Riacho é 1º de setembro de 2017 a Eólica da Amacena tem um compromisso de 1º de setembro de 2015 e eu recordo aquele parágrafo onde a decisão de antecipar é uma decisão de conta e risco do empreendedor a nota técnica 43 de 2015 que instruiu o despacho 3.366 de 2015 que decidiu não liberar a operação em teste da Eólica do Riacho avalia que a liberação para a operação da Eólica do Riacho com compromisso comercial no ambiente de contratação regulada para 1º de janeiro de 2017 ocorrerá em detrimento da liberação da operação comercial de outras usinas com compromisso comercial também no ACR cujo suprimento é de 1º de setembro de 2015 ao se priorizar a conexão provisória em favor da Eólica do Riacho sem uma análise mais detida sobre o tema pode-se afetar o interesse do consumidor uma vez que poderia estar ocorrendo uma arbitragem comercial onde o agente estivesse priorizando a conexão daquele empreendimento com o contrato firmado no ACR e para o despreendimento com compromisso no ACR o empreendedor se limitando a solicitar o reconhecimento de estar apto à operação comercial a partir de então fazer juiz à sua receita entretanto por meio dos espaços 3.544 de 2015 a CFG reconsiderou a decisão de não liberar a operação em teste da Eólica do Riacho por considerar que por falta de previsão regulatória a arbitragem comercial constatada deve ser avaliada em processo específico com relação a solicitação de reconhecimento de apto a operar em Damascena em 2 de setembro de 2015 por meio da correspondência EBP 1540 a Enel Greenpower solicitou a esta agência o reconhecimento do estado de apta para a operação comercial de todas as unidades geradoras da Eólica da Macena a unidade de 1 a 15 ocorre que como citado no parágrafo 54 em 24 de setembro de 2015 a Enel Greenpower solicitou a operação em teste da Eólica do Riacho portanto reconhecer que a Eólica da Macena está apta a entrar em operação comercial com os consequentes reflexos comerciais implica em admitir que a usina cumpriu todas as suas etapas de implantação se que em seu ponto de conexão estivesse concluído ao se considerar que o ponto de conexão desta central a Eólica é a sugestão multichapéu pode-se concluir pelo provimento do pleito uma vez que essa sugestão encontra-se em trase conforme pode ser verificado no sistema de acompanhamento de obras do superintendente de fiscalização da SFA entretanto os despachos da ANEL 1966 e 27 2711 ambos em 2015 reconheceram a possibilidade de conexão provisória das usinas 2 Riacho e da Emacena na rede de distribuição da Coelba essa conexão possibilitaria o escoamento de 38 MW com a possibilidade de expansão para 70 MW segundo informações prestadas pela concessionária em correspondência na perspectiva da SFG as discussões acerca dos contornos comerciais e regulatórios associados a eventual geração concomitantemente das duas usinas Riacho e do Riacho e da Emacena estão sendo objeto de instrução em processo próprio conduzido pela CRM é exatamente esse processo que trago hoje aqui para a deliberação da diretoria colegiada entretanto a respeito do estágio de instrução desse processo a SFG reconheceu que a eólica da Emacena estava em condições de entrar em operação comercial com as consequências reflexos contratuais e comerciais a Enegri Pau faz o seguinte pleito em 30 de setembro de 2015 por meio da carta EBP 595 a Enegri Pau requeriu a contabilização da energia da eólica da Emacena durante a conexão provisória no sistema de distribuição na coelha com o seguinte tratamento e aí define aí todo o tratamento ao avaliar esse pleito requer considerações acerca da liberação para a operação de teste eólica do Riacho e do reconhecimento da condição de apto de entrar em operação comercial da eólica da Emacena a eólica da Emacena está na condição de apto para entrar em operação comercial o que lhe confere o recebimento de receita associada ao CER que celebrou para a entrega de energia a partir de 1º de setembro de 2015 e já a eólica do Riacho e a eólica do Riacho encontra-se em operação comercial desde 14 de novembro de 2015 observe que ambas as usinas foram autorizadas a compartilhar provisoriamente o sistema de distribuição da coelha e que o compromisso da eólica do Riacho 1º de janeiro de 2017 é posterior ao compromisso da eólica da Emacena que é 1º de setembro de 2015 uma vez que a eólica do Riacho está antecipando seu cronograma e a eólica da Emacena cumpre o cronograma pactuado esta última tem prioridade no acesso ou seja caso ocorra eventual restrição de injeção na conexão provisória compartilhada a restrição deverá impactar que 2 Riacho está antecipando seu acesso e não a eólica da Emacena o que afirmo é que a antecipação do cronograma de implantação de 2 Riacho não lhe confere prioridade na conexão compartilhada com a eólica da Emacena aqui cumpre registrar que a manifestação da EGP protocolada em 7 de março passado declaro minha concordância com o argumento apresentado de que o processo de acesso impacta fundamentalmente na relação comercial do acessante por isso entendo que a época da alteração da autógrafa isso deveria ter sido analisado SGV alterou a autógrafa exatamente como foi solicitado autorizado o acesso compartilhado das duas usinas a EGP entretanto apresentou o pleito comercial depois de sua implantação física isso limita a atuação da Enel aos fatos consumados a propósito a Enel poderia ter questionado quaisquer desses pontos antes de qualquer implementação dessa forma a situação que se apresenta hoje é de um gerador gerando e os dois recebendo desde o fim do ano passado o fato de uma delas estar operando há meses e a outra possuir declaração de apto a operar há meses ambas na mesma instalação autorizada para compartilhar o acesso tão importante que a EGP avalie em conjunto com a CFG se esse fato não se configura a necessidade de eventuais aprimoramentos no regulamento que trata da declaração de apta a operação comercial acredito que se a instalação unidade geradora está apta e a acesso autorizado o pagamento sem geração está incorreto portanto reafirmo que tendo sido autorizado de forma concomitantemente ao acesso provisório compartilhado entendo que não cabe ao acessante escolher a ordem de preferência do acesso que é livre mas regulado em reunião com a Del Green Power e com a CFG solicitei estudos que demonstrassem as condições de carregamento da conexão com uma e com as outras usinas por meio diversos ambos demonstraram que existe disponibilidade de potência na conexão em valores muito superiores aos outros megawatts informados pelo agente na figura 1 apresenta a expectativa de geração para P50 para as eólicas dois riachos e da macena apresentado pela GP e já a figura 2 mostra a geração verificada da pedra eólica do riacho onde a CFG regia os valores médio e máximo então como havia uma discussão se a conexão suportaria você tem um transformador de 38 megawatts e aí nós estávamos propondo que houvesse uma operação compartilhada das duas usinas então a nossa preocupação era fazer um histórico vamos verificar como é que está o comportamento da geração dessas usinas nesse último ano até porque a gente tem uma ideia mais ou menos do ciclo de vento e ver se aquela instalação compartilhada suporta as duas usinas e evidentemente a gente mostra aí que é possível não só do ponto de vista comercial mas do ponto de vista técnico que as duas usinas compartilham e aí quando as duas usinas compartilham nós vamos fazer com que do ponto de vista comercial o contrato seja atendido até porque você vai atender o ambiente regulado e também nós não estamos criando nenhuma restrição do ponto de vista do ambiente livre então o que nós entendemos é primeiro comercialmente a decisão é a decisão mais adequada e segundo do ponto de vista técnico é possível você fazer um compartilhamento das duas instalações até porque o que se tem não só do ponto de vista do megawatt médio que é possível mas nós temos um histórico de operação regime de vento que permite esse compartilhamento isso reforça meu entendimento que por existir autorização da ANEO para conexão provisória e compartilhada entre as eólicas do Riacho e da Macena as duas centrais geradoras devem entrar em operação comercial injetando energia na rede razão pela qual a eólica da Macena deverá tomar as providências necessárias para a operação comercial da usina ocorrendo eventual restrição de injeção de potência a prioridade da energia a ser contabilizada nesse ponto deverá ser aquela que tem garantia de acesso e compromisso comercial com garantia de recebimento mesmo sem sistema de transmissão ou distribuição disponível com data mais próxima ou seja a eólica da Macena essa alternativa me parece mais adequada ao tema pois maximiza o escoamento da energia pela conexão provisória com a distribuidora e vai ao encontro da expectativa do consumidor e do gerador por fim a eólica da Macena está em condições aptas a operação comercial o que lhe confere o recebimento de receita associada ao CER que celebrou para a entrega da energia a partir de 1º de setembro de 2015 e nesse valor estão incluindo os montantes referentes aos custos de conexão do sistema dessa forma entendo que a eólica da Macena deverá manter o pagamento da TUS já incluído o valor pago pelo comprador e não efetua o pagamento adicional da TUS da Coelba que já recebe TUS e da eólica do Riacho aproveito para ressaltar que como exemplo deste caso é importante haver a ação coordenada da SG SCT SFES FG SRD SCIT para avaliação de acesso provisório de geradores diante dos postos que constam no processo 42500 04574 2015 37 voto por estabelecer o prazo de 30 dias para a entrada da operação comercial da eólica da Amacena revogação da declaração de apto da eólica da Amacena caso a usina não entre em operação comercial no prazo estipulado no item anterior que a contabilização da energia gerada pela eólica da Amacena e do Riacho por meio da conexão de acesso provisório compartilhado autorizado seja feita de forma que eventual restrição de injeção impacte apenas a eólica do Riacho e que a eólica da Amacena mantenha seu pagamento de TUS e não faça pagamentos adicionais de TUS de Acoelba um assuntozinho denso né doutor mas falando o assunto denso mas eu acho que de fato foi uma análise exaustiva eu acho que o ponto que foi abordado aqui da sustentação oral está adequadamente analisado enfrentado aqui e de fato essa figura do ato de entrar em operação comercial ela tem que ser gradativamente eliminada do nosso acaboço legal regulatório porque ela só traz perturbação claro que já está indo nessa direção quando faz os novos leilões com capacidade remanescente de escoamento da energia e eu acho que esse esforço tem que ser perseguido no sentido de evitar essa situação que é altamente indesejável claro que aqui eu acho que essa preocupação de preservar o direito dos riachos no sentido de se ele o sinal econômico como foi colocado eu acho que está dado e deve ser mantido mas realmente essa obrigação da damascena de entrega a energia que já está contratada e o prazo de entrega já lá desde setembro de 2015 não pode no meu modo de ver corretamente aqui a abordagem o consumidor está pagando de centro privado de receber uma energia e a outra usa essa conexão para escoar uma energia que ele comercializou com o legítimo direito dele de antecipar mas desde que não prejudica a entrega daquela que estava contratada no ambiente regulado eu achei que enfim acho que está correto o encaminhamento eu fiquei com a dúvida doutor Reif é possível que a restaura de conexão afete as duas usinas ou isso não faz parte do universo factível não do ponto de conexão não porque hoje você tem uma transformação de 38 megawatts como você vai analisar as usinas do ponto de vista nominal evidentemente cada uma tem 30 mas quando você vai para valores médios efetivos você pode cair a metade disso aqui mas essa preocupação nós tivemos e nós fizemos o seguinte tanto o agente quanto a SFG nos apresentou o histórico da operação o histórico da operação ela é interessante porque você tem o mundo real como é que se comportou a geração nesse período que é um período semelhante que nós vamos viver a expectativa pelo menos que nós temos hoje é que em julho no mais tardar agosto entre em operação Morro do Chapéu 2 então nós estamos decidindo para compartilhar e conviver de abril até julho de 2016 numa configuração de operação que nós já conhecemos nós não estamos fazendo aqui nenhuma ilação nós já conhecemos como é que se comporta o sistema então entendemos que é possivelmente factível compartilhar as duas usinas a minha dúvida era só por conta da clareza do dispositivo que aí esse impacto apenas a EOL 2 reais se não seria mais adequado que impacte prioritariamente eventualmente se o impacto não poderia alcançar ser tão grande que alcançasse as duas mas se isso não é relevante não precisa muito embora o seu prioriamento só faz reforçar não tem problema não pode ser acatado não gerar confusão depois de dizer olha eu estava blindado exatamente claro não tem problema ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu então por estabelecer 1. o prazo de 30 dias para entrada e operação comercial da eólica da macena uma revogação da declaração de apta da eólica da macena caso a usina não entre em operação comercial no prazo estipulado no item anterior seja os 30 dias que a contabilização da energia gerada pelas eólicas da macena e dois riachos por meio de conexão acesso provisório compartilhado autorizado seja feito de forma que eventual restrição de injeção impacta prioritariamente a eólica dos riachos e que a eólica da macena mantenha seu pagamento de tuste e não faça pagamento adicional de tuste a coelva bem então vamos interromper a senhora retornamos às 15 horas 15 horas então bom almoço a todos a eólica Obrigado.